Senhor presidente, José Eduardo Bombonati, nobres velhadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, imprensa, rádio, meus amigos, boa noite. É uma grande alegria mais uma vez estar aqui. Quero agradecer aos funcionários desta casa, porque quando nós chegamos aqui, a gente chega cru, a gente chega com os projetos, com as ideias, com a boa vontade, mas graças a Deus nós encontramos aqui uma estrutura forte para nos levar até o nosso objetivo. Muito obrigada. Quero colocar também que nós somos procurados, porque antes nós andávamos pelas ruas de Capivari como cidadãos comuns e continuamos como cidadãos, mas agora com uma visão mais apurada, com uma visão mais preocupada. Nós temos a missão, o peso, a vontade de querer resolver tantas coisas. Mas, às vezes, eu tenho que falar para mim mesma, calma, Inês, tem tempo, tem quatro anos ainda, não é, Tiago? Para poder conseguir fazer tantas coisas que estão no nosso pensamento, no nosso coração. Hoje estive com o Mauro Souza, quero agradecer o tempo que pôde dispensar. e, Juan, uma das... as pessoas nos questionam e trazem para nós diversos problemas, né? Se a gente for elencar, uma noite só não dá, então a gente vai aos poucos colocando. E uma das situações que tem vindo até o meu conhecimento, as pessoas param na rua, é falar sobre o trânsito. Um quer que coloque lombada, outro precisa de semáforo, outro quer que a rua volte a ser como era antes, né? E eu sou leiga, como todos nós, a gente vai anotando e vai, né? E hoje eu fui até o Mauro para saber o que a Secretaria, como é da Defesa Civil, do Trânsito e da Segurança, eu fui saber, né? O que nós temos, o que nós podemos esperar. Então, está sendo feito um estudo, um planejamento para a cidade de Capivari nesse sentido, do trânsito. Então, em breve nós teremos, né? Vamos começar a ver o que está sendo feito para a nossa cidade nesse sentido. É o que eu tenho para hoje. Muito obrigada. É o que eu tenho para hoje.